Paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sueli Couto, aonde hoje você vai ficar com a missionária Leila, que teve uma visão muito forte do que vai acontecer no Brasil. Na sequência, fique com uma palavra revelada com o pastor Couto, o que está chegando sobre a igreja. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Ele me deu a visão na reunião de oração, de intercessora, que as nossas irmãs fazem aqui na sede, na nossa igreja matriz. E eu vou passar a relatar como foi essa visão. Eu estava de joelhos junto com as minhas irmãs e simplesmente fiquei no trabalho de concordância para que nós pudéssemos realizar essa oração em acordo. A dirigente começou a apresentar as orações diante de Deus. E eu me lembro que no terceiro amém, eu vi, saindo do meio da roda das irmãs, da oração, uma bandeira do Brasil que começou a se erguer em direção ao céu. A bandeira era linda, ela era muito grande, as cores eram brilhantes. Eu me lembro que a bandeira estava tão linda que eu falava, Deus, que bandeira é essa? Que linda está a bandeira do Brasil? E eu me lembro que eu continuei, em momento algum abriu os olhos, eu conseguia compreender que era uma visão. Eu fiquei conversando com Deus apenas e perguntando, que bandeira era essa? E na medida que a bandeira subia em direção ao céu, ela ficava maior, ela ficava mais viva as cores, ela ficava mais bonita. Quando eu olhei para cima, somente o céu envolvia a bandeira do Brasil. Quando eu vejo essa bandeira em volta do céu, o Senhor fala assim para mim, eu estou abençoando esta nação, a minha bênção está sobre a nação brasileira. Então, eu fiquei assim, maravilhada com aquela visão, quando eu começo a ver que pelo mástil da bandeira, estava subindo algo em direção à bandeira. Quando esse algo começa a se abrir, era a bandeira vermelha. Essa bandeira começava a agarrar a bandeira do Brasil, como querendo subir por ela, mas ao mesmo tempo queria abafá-la, né? Ela queria cobri-la. Eu vi aqui a intenção daquela outra bandeira, que era bem menor, ela queria somente cobri-la, queria que ela ficasse na frente e desse para ver somente ela, né? Eu me lembro que eu comecei a ver, a partir dessa situação, começou uma briga entre as duas bandeiras, muito grande. A bandeira do Brasil, às vezes, ficava enganchada da ponta daquela bandeira vermelha, mas ela brigava, lutava e ela se soltava e voltava a flamear em volta do vento. Mas aquela bandeira vermelha, sendo bem menor, ela conseguia relutar, conseguia voltar, agarrar a bandeira e conseguia voltar e enganchar uma ponta e tentava escondê-la embaixo dela, mas a bandeira do Brasil voltava a lutar e ela resistia e ela se abria de novo. E nessa briga entre as duas bandeiras, eu fiquei na expectativa do que ia acontecer. E eu falei, ó Deus, que isso, Pai? Que briga é essa, Senhor? Eu me lembro que a luz de Deus disse assim claramente para mim, diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas. Porque o meu povo tem se corrompido. Ele começou a duvidar. O meu povo tem emprestado seus ouvidos ao inimigo e está confundido. O meu povo começou a brigar entre si. O meu povo está se dividindo e perdendo a força. Diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas. Porque ainda a minha bênção está sobre a nação. Então, quando a voz de Deus calou, eu fiquei assim. Eu continuava vendo aquela briga. E eu falava, Deus, por que o Senhor não me mostra o final daquela briga? O resultado daquela briga? Por que o Senhor não me mostra? O Senhor só me mostrou aquela briga entre as bandeiras, Papai? Então, o Senhor voltou a me responder. Ele disse, é porque eles vão definir nas urnas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar. Escuta a voz de Deus, povo de Deus. O que está acontecendo na Argentina? Se você não se posicionar nas urnas, vai acontecer no Brasil. O que é que o Brasil está esperando para entender? Aconteceu na Venezuela, na Cuba, na Colômbia. Está acontecendo agora na Argentina. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo brasileiro. Desperta, igreja do Senhor. Se unem. A bandeira é bem menor. Vocês são uma nação grande. Vocês são a única nação nessa terra que se curvou diante de todas as nações. Para louvar o nome do Senhor, para engrandecê-lo diante de toda a terra. Não se corrompe. Não venda a sua liberdade. Não negocie a sua vida, a sua família. Não negocie. Não troque o que você tem. Você hoje tem a bênção do Senhor. E as nações do mundo estão olhando para você como olhavam para a Argentina. Acorda, povo de Deus. Acorda. Rainha, é tempo. Dobra o teu joelho. Você pode não acreditar em mim. Mas eu sou um testemunho vivo. Sabe o que eu disse no final? O que o Senhor disse no final dessa revelação? Eu perguntei Deus. Por que o Senhor mostrou isso para mim? Por que o Senhor mostrou isso, tendo tantos profetas nessa terra? Por que mostrou para mim que eu acabei de chegar no Brasil? Não sei nem o que está acontecendo direito ainda aqui. Pai, por que? Ele disse justamente por isso. Porque você não é suspeita. Não conhece da área. Não tem nada a ver. Não pode, não somente não pode se candidatar a nada. Você não pode nem votar. Nem errei, eu tenho. Você não pode nem votar. Mas você sabe o que o comunismo fez na tua terra. Eu sei muito bem o que está acontecendo lá. O que vocês veem pelas notícias é uma realidade triste. Eles mataram os nossos velhos. Eles nos deixaram trancados. Tanto tempo que eu já nem lembro. Eu parecia fugitiva saindo de casa. Gente, a Argentina ficou no isolamento mais longo do mundo. Estamos aqui ao lado. Não estamos lá nos países perseguidos. Mas hoje somos um país perseguido. Hoje nós entramos. Hoje nós somos um país perseguido. Até hoje eu não consigo registrar a nossa igreja. E tantos impressivos que eles colocam. A minha própria família que está no comunismo tem perseguido a gente de uma forma brutal para renunciar ao nome de Jesus. Acorda, povo de Deus. Acorda ainda, Deus. Ainda vocês têm a bênção do Senhor. Acorda. Porque neste momento, no momento em que a igreja ainda tem muitas coisas que vão passar. Muitas coisas ainda vão vir. Muitas coisas ainda estão para acontecer, meu amado. Por isso, a igreja precisa de um renovo. Um renovo espiritual. Um renovo da presença de Deus, meu amado. Eu creio que o Senhor Deus tem um renovo, meu amado. O Senhor tem um renovo para a igreja. Por isso, vamos orar e buscar este renovo, onde Deus venha derramar sobre a igreja, meu amado. Para que a igreja do Senhor seja renovada. Para que a igreja do Senhor volte às raízes. A igreja do Senhor volte àquele momento em que havia um trabalhar de Deus poderoso. Por isso, meu amado, se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã, para o renovo de Deus que está vindo sobre o povo de Deus. Sobre a igreja do Senhor. Para que a igreja se prepare por aquilo que ainda está por vir. Porque muitas coisas ainda estão por vir. Por isso, precisamos voltar à raiz do Evangelho, meu amado. Precisamos voltar à raiz. Buscar, Calabasúderrécia. O poder de Deus. A unção de Deus sobre nossas vidas. Por isso, meu amado, receba aí sobre a tua vida. Receba do poder. Receba da unção de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba deste poder e dessa unção, desse renovo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.